Será que você precisa de máscara só em caso de epidemia? Hum, pensa! Existem uma infinidade de razões para você ter máscara cirúrgica em casa e usá-la se necessário. Você pode simplesmente precisar de máscara cirúrgica para limpar uma casa, para se proteger dos produtos muito fortes, do cheiro dos produtos, ou de um ácido, ou de um spray, ou simplesmente porque você está gripado e você quer proteger as pessoas dos seus próprios germes. E agora, com essa pandemia toda, está todo mundo fazendo máscara, mas na verdade é uma coisa que eu sempre tenho em casa. E hoje eu vou ensinar você a fazer uma máscara cirúrgica, fazer não, improvisar uma máscara cirúrgica gastando pouquíssimo, usando, olha, papel toalha. É só acompanhar o vídeo até o final, é muito fácil. Ai, chega! Falei demais! Bora para o vídeo! Primeiro você limpa a superfície com o raríssimo álcool em gel. Aqui é onde a gente destaca, né? A gente destacou, destacou aqui, eu dou uma viradinha e dobro. Faço uma dobra só, de mais ou menos um dedo e meio, assim. Eu dobrei para dentro e depois eu vou fazer mais duas dobras, de mais ou menos um dedo cada uma. Agora você pode usar dois tipos de cola, pode ser a cola branca ou a cola universal. As duas funcionam. Seca rápido com a cola universal. Agora eu vou colar aqui o outro lado com a cola branca, para vocês verem que funciona. Eu prefiro a cola universal, que é desse lado aqui, que fica um trabalho mais limpo e seca mais rápido. A cola branca, ela enruga o papel, ela demora para secar, mas depois de seca ela funciona também. Se você não tiver a cola universal, pode ser a cola branca. Agora é só virar, que é o lado do avesso, então. Lembre que a gente tem essa dobrinha aqui por dentro. É só forçar uma dobrinha desse lado aqui, de mais ou menos um dedinho. Só vou dobrar por enquanto. Agora você vai precisar de duas borrachinhas de escritório. Elas são muito famosas, as borrachinhas aqui. Agora você vai só posicionar a borrachinha desse lado. E é só passar um pouquinho de cola, sem pegar na borrachinha. Quando você colar essa parte, dê uma puxadinha para franzir, para ter certeza de que a borrachinha não está colada. Porque esse franzidinho aqui é importante. Só mais um detalhe. Essa borrachinha aqui, quando você usar a tua máscara, que o papel rasgar, que você não precisar mais, você reaproveita essa borracha para a próxima máscara. Aqui o resultado, olha, que fácil, moleza, qualquer um faz. Lembra ainda da dobrinha? Olha, ela fica para dentro. Ela então vai ficar aqui no nariz. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Eu só queria trazer para vocês uma máscara que qualquer um possa fazer. Goodbye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.